Quinta-feira, 20 de dezembro, sol escaldante e aniversário da minha mãe. Vou me preparar com vocês rapidinho. Tô sem ânimo nenhum, gente, pra fazer maquiagem aqui no Rio de Janeiro. Tá batendo 40 graus, mas eu vou fazer uma pele bem levinha, basiquinha. Vou sair pra encontrar com minha mãe. Pra vocês aqui, apliquei esse hidratante da Neutrogena antes. E agora o protetor Sun Fresh da Neutrogena. É um produto que eu tenho utilizado no momento. Ele não especifica se é corpo ou rosto, mas eu utilizo das duas formas. Na verdade, eu uso mais no rosto. Ele é uma versão mais leve dos protetores anteriores da marca. Deixa eu aplicar mais aqui, porque hoje tá muito quente. E daí que minha mãe foi trabalhar. Falei com ela hoje cedo e vou encontrá-la. Ela não está muito animada pra fazer nada hoje. Porque a animação dela está concentrada no dia da festa. Que ela está doida por essa festa de 60 anos. Faz muitos anos que a minha mãe não comemora com festa e tal. E esse ano ela falou que ia fazer e não quer saber. E vai ter festa sim. E tá uma correria, porque a festa dela é logo depois do Natal. Imagina. Ficando corretivo aqui da Natura. Agora, o lápis pra samuricele da Ruby Rose. É um produtinho que eu adoro. E na pressa, ele é ótimo. Eu só vou corrigindo assim. Depois de resolver algumas coisas, eu quero ver se consigo levar lá no shopping. Pra comer alguma coisa diferente. Dar um ralézinho básico. Eu não sou de aplicar pó no rosto todo. Mas hoje o dia tá pedindo. Tá muito quente. Vou pegar esse pozinho da Playboy aqui. Com o pincelzinho de pó. E dar uma selada nessa pele. O protetor é bem sequinho. Mas, por mais seco que seja nesse calor, eu sinto que não fica muito mate. Então é bom dar uma selada. Ficar um pozinho pra fazer o contorno. Esse Infallible da Ruby Rose. Misturada nesses dois tons. E hoje eu acordei um pouco rouca. Meu Deus. Tava melhorando. Mas não dá, né? Esse tempo é muito quente. Aí a gente entra em lugares com ar-condicionado. Se a gente entra no carro, tá com ar-condicionado. Vai pro calor. O corpo não aguenta. É muito choque térmico. Vou aplicar um pouquinho de iluminador. Também dessa palhetinha. O bom dessa palheta. Você já sabe que eu adoro, né? É que ela é versátil. Ela tem tudo. Então na hora da pressa. A gente tem tudo numa palheta só. Agora a máscara. Verdinha também da Ruby Rose. Hoje eu vou usar duas. Vou aplicar essa primeiro. Essa daqui. Dá uma super alongada. E curvada nos cílios. Eu vou dar uma potencializada com mais volume. Adicionando essa da Avon. A laranjinha que eu adoro. Essa aqui. Ela é muito boa. Já tô na minha segunda embalagem. Gente, hoje eu tô em tempo recorde. Eu tô correndo igual um The Flash. Uma hora que não esteja muito trânsito. Porque o tempo assim. Todas as vias ficam super engarrafadas. Por causa de praia e shopping. Nessa época. Os lábios. Vocês estão vendo aqui. Ainda tá cicatrizando. Sem dúvida. Amora Shine da Nivea. Protetor laveal. Até ficar 100%. Cabelinho preso. Sem dúvida. Daqui a pouco eu vou meter o coque nele. Porque tá muito quente. Eu não consigo ficar cabelo solto. Essa aqui. Maquiagem de hoje. Super nada. Bate. Eu não ia dar presente nenhum pra minha mãe. Porque o presente que ela quer. Só ajuda com a festa. A gente tá ajudando. Só que eu tava olhando aqui. Esse kit que eu ganhei do Boticário. Que inclusive. Agora que eu posso sentir melhor. A fragrância. O cheiro. Eu simplesmente me surpreendi com essa fragrância. Ela tinha comentado que era gostoso. Mas. Como eu tava resfriada. Gente. Muito gostoso. Uma mistura de floral com cítrico intenso. Só senti que a fixação não é tão longa. Assim. E daí que eu tô começando a dar pra minha mãe. Esse hidratante. Que veio junto. De frente do perfume. Eu não abri. Tá lacradinho. E essa Necessé. Que ela adora Necessé. Então eu espero que ela goste. Vou compartilhar essa alegria com ela. Vamos ver se ela gosta. Preparada. Sapatinho novo. Mostrei lá no Instagram. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Filho. É rápido. Tá? É rapidinho. Olha. Bem. Filho. Para com esse drama. Vocês já sabem. E gente. Fica a dica aí. Pra quem não sabe. A gente sempre deixa a televisão ligada pra eles. Isso é bom pra que eles não se sintam sozinhos. Eles escutam lá a fala da televisão. Ficam mais tranquilos. E não fica aquele silêncio. Pra assustar eles. Se faz algum barulho. Perto. Desde pequenininho. A gente quando sai de casa. Deixa a televisão pra ele. E fica na boa. Né? Filho. Tranquilo. Mudança de planos. Demorei mais de duas horas no caminho. Que eu passo rápido. Tá tudo parado. E daí que minha mãe falou que já estava vindo embora. O que que acontece? A gente combinou de se encontrar no meio do caminho. Soltei aqui no extra. Ela tá vindo pra cá. E a gente vai se encontrar. Mas enfim. Vou aproveitar pra olhar os preços aqui. Pegar algumas coisas. Enquanto minha mãe não chega. E olha essa prateleira aqui de coisas da Nivea. Gente. É confuso. Não dá nem pra escolher direito. E eu tô vendo aqui que o protetor labial tá mais barato. 12,90. Não dá pra fazer vídeo aqui porque a gente briga com o protetor. Gosto. Ela tá toda boa. Gente, o corpo gosta. Adorei. Toda pro do aniversariante do dia. E gente, ela já abriu creme. Já passei. Tá toda cheirosíssima. Tá precisando. Show. Show. Ela tá toda cheirosa aqui, gente. Qual perfume que tá usando? É da Jequiti. Vou ver o cantor e eu vou passar pra vocês. Tá lá no carro. É de um cantor. Mas ela sabe qual o cantor. Já gosta de perfume. Bem perfumada. 60 anos. Olha. Cheirosa. Tanta no look. Olha só. Só eu aí. Gente, esse é o perfume. A mãe falou cantor. Mas é... Liliana. Apresentadora. Esse é o perfume. Gente, que embaladinhazinha fofa. Gostei. Deixa eu. Vou querer usar daqui a pouco. A tampa dourada. Digitar a influência dela. Enquanto a gente guarda as compras, a gente tá tirando as fotinhas. Aí minha mãe tá escolhendo qual carro que ela escolhe. Tá bem fusquinha. Não tem. Tirou um táxi. Táxi. Foto de táxi. Aqui é um ensaio fotográfico praticamente aqui. Shopping no arzinho. Fazemos as unhas. Olha as garras aqui, como é que está tudo feitinha. Tá linda. Para o dia de hoje. O meu é nude. É nude linda. Tintim pra vocês. A nossa saúde é o azeitoninho aqui. Olha o azeitoninho aqui. Olha o azeitoninho. Olha o azeitoninho. Olha o azeitoninho aqui. Tintim. Vai em seguida. Vai filmar a escote que a gente. A escote. Deus é. Ai, que saudade. Vamos sair. Vamos passear. Chegou sua vez. Oh, meu Deus do céu. Meu bebê. Ui. Vamos botar com ele. Vamos passear. Vamos. Ai, como esse. A tcholela. Ai, que tcholela. Eu vou passear. Calma que eu vou avaliar. Agora é minha vez. Minha vez. Minha vez. Dá tchau para esse dia. Excelente. Vamos. Ai, finalmente. Um banho tomado. Como estava quente hoje. Mas o dia ainda não acabou. Vou correr para a edição do vídeo aqui. Já estava esperando aí. Já estou. Mas por aqui já me despeço. Foi um prazer trazer vocês para me acompanhar nesse dia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo carinho e mensagens de todas para a minha mãe. Ela ficou muito feliz. Ela sempre gosta quando vocês enviam essas mensagens. Eu leio para ela. Ela faz aquela festa de correria. O tempo de gravação está tanto. Olha só, gente. A cama daqui está uma zona de produto. Eu preciso arrumar. E eu não estou com tempo não. Vou ficar aí até eu conseguir um tempinho. Vou ficando por aqui. Um beijo. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.